Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai, o quanto eu te amo, Pai. O Senhor sabe o quanto eu te amo, Pai, e o quanto eu quero te amar mais. Jesus, eu sei que estás aqui. Eu sei que o Senhor está vivo. Aquela tumba está vazia. Oh, doce Espírito, eu peço, Senhor, que o Senhor possa vir sobre nós. Venha sobre nós como uma pomba, Pai. Nos traga paz, nos traga tranquilidade. Aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração. Senhor Jesus, que nós possamos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua voz, Pai. Queremos ser, Pai, simplesmente vasos, vasos. Que o Senhor preencha cada espaço, cada espaço. Deus, no nome de Jesus, no santo nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Podem sentar. Bom dia, irmãos. Essas reuniões têm sido muito especiais para mim. Desde sexta-feira, sábado de manhã, sábado da noite, têm sido uma grande experiência com Deus. E nesse domingo de ressurreição, só de pensar nisso, que Jesus está vivo. Não tem como isso não mexer, não mexer conosco. Sabe, se Jesus está vivo, a sua vida vai ser a mesma. Você vai continuar vivendo da mesma maneira, sabendo que Jesus está vivo. Meu irmão, isso deveria nos empolgar todos os dias, em pensar que Ele está vivo. E Ele nos deu uma promessa, que estaria conosco, que estaria conosco, até o fim, até a consumação dos séculos. Hoje de manhã cedo, eu acordei e eu estava lendo João 20, e depois também foi lido aqui no culto, de manhã cedo. E Ele conta da ressurreição de Jesus. Ele conta a Maria indo até o túmulo, e ela chega até lá, e ela vê que o túmulo está vazio. E ela fica assustada, e ela corre, corre até Pedro, e o outro discípulo, que é João. E ela fala para os dois, o túmulo está vazio, Jesus não está lá, e eu não sei aonde Ele está. Não sei para onde levaram Ele. Aí Ele conta que Pedro e João saíram correndo, para chegar ao túmulo. Aí Ele conta, que Pedro saiu correndo, mas o outro discípulo, João, correu o mais rápido. correu o mais rápido, e chegou antes. Eu fico pensando, eu fico pensando, se isso, isso não é uma mensagem para nós. Por que que João chegou antes, que Pedro lá? Eu fico imaginando, fico pensando, quando Maria, falou para os dois, Pedro pensou, levaram o meu mestre. Quando João viu o que Maria disse, ele pensou, levaram o meu amigo. É uma pequena diferença, mas que faz toda a diferença. Levaram o meu amigo. Meu irmão, quando eu descobri isso, quando Deus me mostrou, que Ele deseja um relacionamento comigo, meu irmão, isso mudou a minha vida. Isso transformou a minha vida. Pensar que, Ele se preocupa com cada um, e Ele procura indivíduos. Meu irmão, isso é algo, algo que tem que nos empolgar e tem que nos dar ânimo todos os dias. E pensando sobre isso, pensando sobre relacionamento, sobre companheirismo com Jesus, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que transformaram a minha forma de ver o mundo. a minha forma de viver a vida. Sabe, talvez como um pensamento, comunhão com Deus, companheirismo com Deus, relacionamento com Deus. A Bíblia, ela trata esse assunto com bastante frequência. E talvez, o símbolo que ela mais usa, seja sentar à mesa. Sentar à mesa com Jesus. Esse é um grande símbolo. Eu queria ler, em Apocalipse 3, no versículo 20. Eu vou ler da tradução NVI. Então, pode ficar um pouco diferente da tradução. Mas que Deus abençoe cada um de nós. Glória a Deus. Apocalipse, 13, versículo 20. Vamos ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Podem sentar. meditando nesse versículo. Eu pensei. Eis que estou à porta. Que porta é essa? A porta da nossa vida. O que traz vida para nós? Nosso sangue. E o que bombeia o nosso sangue? O coração. Então, essa porta é o nosso coração. Eis que estou à porta do seu coração. e eu bato. Se você ouvir a minha voz, ouvir a minha voz, por que que ouvir a minha voz está escrito aqui? A resposta está em Lucas 24, 30. Lucas 24, 30, 31, 32. Jesus estava com o discípulo de Amaus e ele chegou na casa deles e estava na mesa conversando. Vamos ler. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Percebem? Não queimava, não ardia o nosso coração enquanto ele falava? Eis que estou à porta e bato, a porta é o seu coração. E se você ouvir a minha voz, o seu coração vai entrar em chamas. E é impossível não abrir a porta. No momento que você escuta a voz, o seu coração começa a arder, a queimar. Meu Deus, eu preciso abrir a porta, você abre a porta. e ele entra. Vocês têm intimidade. Sentados à mesa, você ceia com ele e ele contigo. Então é isso. Um coração em chamas íntimos de Deus. Esse é o versículo que está na frente da camiseta, da nossa camiseta da Páscoa, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. não se apagará. Esse altar somos nós, nosso coração. E o fogo não deve se apagar. Mas pensando sobre isso, sobre comunhão, eu pensando sobre isso aqui em Apocalipse, no fim da Bíblia, e meu irmão, comunhão está em toda a Bíblia. Eu queria voltar com vocês lá para Gênesis. Sabe, eu queria que a gente pudesse viajar um pouco no tempo e imaginar Adão e Eva ali no jardim. Sabe, o nosso Deus é um Deus de relacionamento e nós podemos ver isso em toda a Bíblia. o que que mudou no momento em que Deus criou Adão e Eva? O que que mudou para Deus no momento que Ele criou Adão e Eva? Ele já tinha os anjos para o servirem? Ele já tinha toda a natureza? O que que mudou? O que foi que mudou para Deus? sabe o que que foi? Mudou que no entardecer Ele tinha alguém para caminhar junto com Ele. Foi isso que mudou. Em Gênesis 3 versículo 8 está escrito que Jesus que Deus descia o jardim em todo o entardecer para passear com seus filhos pelo jardim. eu fico imaginando eles passeando por ali Adão e Eva com Deus ali caminhando no jardim eles conversando e Deus perguntando para eles como foi o dia e eles tendo relacionamento. Então eles chegam a um lugar lá esse lugar o lugar preferido deles do jardim o lugar que eles mais gostavam de ficar juntos. chegam lá pegam um pano jogam na grama ali sentam ali e começam a fazer um piquenique começam a ter comunhão começam a se alimentar fazendo aquele piquenique e isso todos os dias todos os dias isso era o momento favorito deles do dia eles esperavam por esse momento sabe mas chegou um dia que Deus desceu nesse lugar ele foi nesse lugar preferido deles nesse lugar favorito deles ele chegou lá e ele não encontrou Adão e Eva e eu posso imaginar Deus onde estão meus filhos? eles não estão aqui? e Deus começou a se desesperar onde vocês estão? Adão onde estás? meus filhos eu estou aqui para conversar com vocês onde vocês estão? sabe onde eles estavam? eles estavam com medo de Deus com medo de Deus mas eles vinham com Deus todos os dias eles tinham relacionamento com Deus todos os dias estavam com medo estavam com medo eles estavam se escondendo de Deus estavam se escondendo de Deus sabe? depois do pecado esse companheirismo acabou Deus tinha falado para eles que no momento em que eles comessem do fruto proibido eles morreriam e isso aconteceu mas não mas eles não morreram eles ainda continuaram vivendo você sabe o que que significa morte? morte significa separação eterna de Deus então eles morreram eles foram separados eternamente por Deus naquele momento Deus eles não podiam ficar mais na presença dele porque eles estavam impuros e Deus é santo mas naquele momento Deus pensou não eu tenho que arrumar algum jeito e logo ele já matou um cordeiro ali e já vestiu eles com a pele do cordeiro por que? porque no sangue é a vida no sangue o sangue que é a vida então ele cobriu eles com aquela carne de cordeiro em Gênesis 3.21 está escrito isso mas aquele sangue de animal não justificava o homem não tornava o homem puro era algo simplesmente para cobrir o pecado para dar uma tapeada e a partir daquele momento todos os homens de Deus faziam sacrifícios para que eles pudessem ter um pouco de relacionamento com Deus um mínimo algum tempo passou Abel Sete Noé Abrão Isaac Jacó José chegamos a Moisés Moisés foi criado no Egito na casa de Faró ele era muito inteligente conhecia todas as faculdades do Egito da época ele era um homem intelectual e ele sabia que ele tinha um propósito e que a missão da vida dele era libertar o povo do Egito então ele tentou mas não conseguiu então ele fugiu para o deserto ficou 40 anos no deserto até até que o que? até que ele teve um encontro pessoal com Cristo um encontro pessoal com Deus lá na sarsa dente depois desse encontro pessoal então ele voltou ao Egito e disse Faró assim diz o Senhor liberte meu povo para que me adore e o povo foi liberto nós podemos ver que todo trabalho que Deus faz com alguém primeiro começa no relacionamento primeiro começa no encontro com Deus se você for fazer qualquer coisa para Deus sem antes ter um encontro com Deus você vai falhar essa é uma grande importância então o povo sai do Egito atravessa o mar vermelho e Deus chega para Moisés e fala porque os dois já estavam íntimos então eles falavam face a face Deus chegou para Moisés e falou Moisés fala com o povo para eles se prepararem durante três dias se purificarem porque depois desses três dias eu vou me encontrar com eles vou me encontrar com eles se preparem que daqui três dias vocês vão subir lá na montanha nós vamos se encontrar então passou esses três dias e o povo se preparou isso está escrito em Êxodo 19 eu quero ler com vocês Êxodo 19 no versículo 16 em diante ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente todos no acampamento tremeram de medo Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus eles iam encontrar-se com Deus e eles ficaram ao pé do monte o monte de sinais estava coberto de fumaça pois o Senhor tinha descido sobre eles em chamas de fogo deles subia fumaça como que de uma fornalha todo o monte tremia violentamente e o povo teve medo e quando eles chegaram ao pé do monte eles não subiram a montanha irmão Brana fala na mensagem a igreja escolhendo a lei ao vez da graça que esse foi o maior erro que Israel cometeu Mão Brana fala incessantemente êxodo 19 êxodo 19 o maior erro que Israel cometeu por quê? porque eles tiveram medo de entrar na presença de Deus tiveram medo de ter companheirismo direto com Deus então quando Moisés Moisés foi sozinho lá pro monte quando ele voltou ele trouxe as tábuas dos dez mandamentos podemos ver que se nós não queremos viver pela graça então vamos viver pela lei é assim se nós não aceitarmos a graça nós vivemos pela lei o povo não quis entrar na presença mas sabe Deus pensou e ele disse quer saber o povo não quer vir até mim mas então eu vou até eles ele falou com Moisés Moisés prepara um tabernáculo prepara um santuário nós vamos chamar de tenda do encontro e ali eu vou habitar no meio do povo Deus deu todas as instruções pra que eles construíssem o tabernáculo da melhor forma cada detalhe os anjos na arca e as colunas e os panos cada detalhe cada mínimo detalhe ele deu ali em êxodo 31 a palavra nos diz que Deus encheu do espírito um homem chamado Bezalel pra que ele pudesse trabalhar em trabalhos artísticos pra que ele pudesse fazer todo aquele trabalho sabe vocês sabiam que essa é a primeira vez na bíblia que é citado isso essa expressão ser cheio do espírito o primeiro homem que foi cheio do espírito na bíblia foi para fazer trabalhos artísticos foi para fazer algo belo sabe mas isso não era o bastante a beleza não era o bastante dependia de sangue o sangue era a vida então Deus deu todas as instruções para os sacrifícios para as ofertas e lá em Levítico a palavra nos fala que existiam cinco tipos de ofertas o holocausto oferta de manjares oferta pelo pecado oferta pela culpa e oferta pacífica ou oferta de paz ou de comunhão cada uma dessas representava o sacrifício que viria o sacrifício que viria do cordeiro perfeito o filho de Deus Jesus Cristo nos primeiros capítulos de Levítico nos é dado detalhes sobre cada sacrifício cada oferta e eu queria falar com vocês sobre uma oferta em específico a oferta de comunhão sabe essa oferta de comunhão ou oferta pacífica ou de paz ela era diferente das demais essa oferta ela ela não era tem três pontos que diferem totalmente das outras o primeiro essa oferta ela não era por causa de pecado ou culpa nós já temos a outra outro tipo de oferta que é por pecado e culpa não era por pecado a segunda diferença o ofertante oferecia o sacrifício de forma voluntária não era algo que era obrigado ele oferecia se ele queria e o terceiro ponto o ofertante na oferta de comunhão também poderia comer o sacrifício veja só por ser voluntário já é uma oferta que eu acredito que muitos não faziam porque na verdade só quem é íntimo que faz aquilo que não é obrigado Jesus disse que aquele que faz só o que é mandado é servo inútil então imagina era uma oferta que o que que significava essa oferta essa oferta significava o que? a oferta voluntária dentro dessa oferta de comunhão tinha três tipos a oferta por gratidão que tu oferecia porque tu estava agradecido pela graça de Deus pela misericórdia de Deus por voto que era o que? por um propósito que tu ia fazer por Deus e voluntário e o detalhe mais importante um dos mais fascinantes dessa oferta é que o ofertante poderia comer do sacrifício que era oferecido isso isso não era normal nas outras ofertas enquanto nas outras ofertas era só o sacerdote que poderia comer nessa oferta o ofertante também comeria o que significa isso? é um tipo de sentar à mesa com Deus quando você e Deus compartilhando o mesmo alimento então essa é uma das grandes representações no Velho Testamento sobre intimidade com Deus essa oferta que era voluntária essa oferta que você fazia porque você tinha desejo não era uma obrigação você oferecia porque você amava Deus você oferecia porque você queria o que? comer do mesmo alimento que Deus comia meu irmão isso é demais isso é completamente demais mas ainda não era completo porque ainda era o sangue de animais mas teve um dia há dois mil anos atrás um dia que veio o Cordeiro perfeito de Cristo o Filho de Deus e ele ofertou a maior oferta de comunhão da história sabe o que que significa o sacrifício de Cristo significa meus filhos venham à mesa e comam junto comigo é isso que significa sabe irmão nós paramos na salvação nós paramos na justificação mas esse não é o fim a salvação é só o começo de uma caminhada com Deus depois da salvação vem a santificação depois da santificação vem o batismo do Espírito Santo e com isso vem o selo o selo então nós precisamos viver uma vida caminhando com Cristo é isso que Jesus quis dizer quando ele morreu na cruz foi isso que Deus quis dizer sabe a gente pode ver que nós sempre temos a tendência de não responder ao que Deus nos dá desde o jardim Deus ofereceu a comunhão dele com Adão e Eva mas ele não quer algo obrigado ele quer algo voluntário ele quer algo que você escolha fazer então ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim para que Adão e Eva pudessem escolher estar com eles escolher caminhar com Deus e durante toda a Bíblia é Deus querendo ter algo com o homem e Deus fugindo do homem é Deus querendo ter algo com o homem e o homem fugindo de Deus sempre Deus vem Deus fala venham subam aqui subam aqui no monte e nós não 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 mas então eu vou aí é sempre assim é sempre assim Jesus bate na nossa porta para que ele possa entrar na nossa porta no nosso coração para que depois nós possamos entrar na porta dele o homem não tinha mais capacidade de ir até Deus então Deus veio e se fez homem o homem amaldiçoado não tinha mais como se tornar santo então Deus que é santo se fez maldição pelo homem Gatas 3.13 aquele que for pendurado no madeiro seja amaldiçoado estava na lei estava na lei Jesus veio e se fez maldição para que o homem pudesse ser santo sempre Deus tomando a primeira iniciativa o primeiro passo ele toma mas não é o que basta nós precisamos dar uma resposta para isso nós precisamos dar uma resposta para isso sabe o homem morto não tinha mais vida então Deus vivo morreu mas ele ressuscitou ele está vivo hoje e ele bate na porta bate na porta e se você ouvir a voz se você ouvir a voz oh meu irmão você vai sentir algo algo pulsando algo pulsando se você ouvir a voz simplesmente silencie Jesus disse não faça como os hipócritas que oram só em público mas vá ao seu lugar secreto entre no seu quarto feche a porta e ore ao seu pai que te escuta em secreto e ali fique silencie silencie e espere até ouvir a voz do seu pai até ouvir a voz do seu pai e o sacrifício rasgou o véu rasgou o véu e nós podemos entrar nele ele falou agora ele faz de novo a mesma proposta filhos venham suba a montanha agora vocês já são puros não preciso mais purificar eu purifiquei vocês subam aqui entrem na minha presença entrem véu adentro sabe o que tinha dentro do lugar santo do santo dos santos véu adentro tinha uma panela uma panela dourada cheia de maná venham venham comer esse maná aqui e ele joga de novo o pano no chão e senta ali no jardim de novo ele chama vem vem comer desse maná aqui ó esse maná seleto que está aqui na panela dourada venham esse maná aqui é diferente do que cai lá fora porque quem está lá fora está sujeito ao clima está sujeito a chuva a geada vem aqui dentro e aqui vocês não terão mais uma fome insaciável sabe a diferença de viver fora do santíssimo e dentro do santíssimo é que fora do santíssimo tem uma fome que não sustenta tu come um dia mas não sacia e precisa do outro dia do outro dia e maná caia todo dia né mas a gente pensa pô todo dia buscar Deus todo dia e com certeza é uma representação de intimidade mas ainda tem algo mais profundo algo mais profundo porque aquele que entrava velho adentro tinha um maná todo o tempo ele não precisava esperar outro dia sabe quando nós entramos velho adentro nós não temos uma fome que não sacia nós estamos satisfeitos nós já estamos satisfeitos eu quero ler com vocês na mensagem velho adentro o Mão Bruna falando sobre isso sobre esse maná tem encontrado você com alguma pessoa que tem estado ali e tem provado que está vivendo desse maná desse maná da panela dourada veja você pode encontrá-lo na segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo dia nublado dia claro dia triste se as coisas estiverem certas ou erradas ele é sempre dócil sempre cheio de amor nem faz nem fala algo incorreto ele estará vivendo sob a glória de Deus nunca estará faminto nunca estará faminto ele não necessita ir à igreja para se restabelecer ele sempre está cheio de Deus meu irmão isso é demais ele bate na porta e nos convida a entrar e eu faço esse propósito para vocês para que nós possamos entrar e viver nesse lugar santíssimo que nós não dependamos só de vir à igreja ou dependamos só da próxima páscoa ou do próximo reavivamento não mas que todos os dias nós já estejamos satisfeitos e nós temos fome e sede sim nós temos fome e sede sim mas nós comemos por prazer não porque nos falta nós comemos o pão nós bebemos o vinho por prazer por prazer simples prazer de comer ele bate na porta e se você ouvir a voz ele entrará e se irá contigo e você com ele vamos ficar de pé vamos fazer uma oração nosso pai nosso paizinho nosso abba abba pai senhor nós não queremos viver uma vida inconstante pai nós queremos ser firmes inconstantes pai constante Jesus em todos os momentos pai todos os dias independente se o dia está claro se o dia está chovendo se está nevando se está muito quente não importa nós estamos perdidos na sua glória e nada mais importa nada mais importa nós estamos sentados à sua mesa nós estamos comendo desse maná todos os dias esse maná que é a palavra pura a palavra não adulterada essa palavra que o senhor por amor nos enviou nos enviou diretamente através desse sétimo anjo senhor obrigado por essa palavra pura nós podemos comê-la comê-la porque nós amamos a tua palavra pai Jesus preencha cada espaço pai e o que o senhor não seja apenas o primeiro lugar mas todos os lugares da nossa vida nós chamamos e queremos chamar cada vez mais fique conosco pai permaneça conosco nós te amamos te amamos e queremos ter intimidade contigo pai nós aceitamos a graça aceitamos a graça obrigado 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 tchau 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 tchau